Hoje quero mostrar as belezas aqui do município de Juquiá, que fica aqui no litoral sul de São Paulo, no Vale do Ribeira. Esse rio aí é o rio Assungui, ele passa aqui beirando a SP79, que é a estrada que liga Juquiá, Tapiraí, Piedade, Sorocaba. Então é por essa estrada aqui, e ela sobe a serra da Paranapiacaba, são 35, 40 quilômetros de serra, que é a cidade de Tapiraí. Aqui é um lugar que eles chamam de Prainha, é onde o pessoal aqui, quando está com o calor, eles vêm aqui, passam as horas, traz aí churrasqueira portátil para poder fazer seu churrasquinho aqui na beira do rio. Tem um local aí onde o pessoal nada, né? Aí passa aí umas horas agradáveis aqui. Inclusive também as igrejas evangélicas costumam também fazer aqui o batismo, aquele batismo na água, né? Então eles também costumam fazer aqui, nesse local. Um local muito bonito, fica a média de 20 quilômetros da cidade de Juquiá. Então está aí mostrando para vocês essas belezas, essa maravilha aqui, desse lugar. Uma água bem limpa, bem clarinha. Aqui fica na beira da pista, na beira das margens da rodovia, que é a SP-79. Então está aí, eu faço questão de mostrar para vocês, isso aqui é um lugar muito gostoso. É muita mata, porque é uma reserva florestal, né? Então é uma área de reserva. Aqui se preserva a natureza, não pode estar fazendo derrubadas, queimadas, enfim, destruindo a natureza. Aqui não pode. Então o pessoal aqui tem muita plantação de banana. O pessoal também trabalha com plantações de gengibre. Também tem, tem diversidade, é bem diversificado. Plantações do palmito, o palmito pupunha. O inhame também. Tem bastante plantação também de inhame. Depois eu vou fazer uma volta aí pela zona rural e vou mostrar para vocês aí também as lavouras que nós temos aqui. Então agora aí eu vou dar, nós vamos pegar a estrada e vamos até aqui o bairro do Saltinho, que aqui fica perto do bairro do Saltinho. Dá mais ou menos 200 metros daqui. Saiu na estrada, 200 metros, você já está na vila, né? Uma vilazinha. O nome Saltinho, que pertence também ao município aqui. Aí nós vamos fazer aqui, vamos sair. E vou mostrar para vocês lá. Aí vocês vão acompanhando, que eu vou adentrar lá na vila. Mostrar um pouco como que é a vila por dentro lá. E depois vou mostrar também uma vista, uma vista aérea aqui do local. A gente vai também, vou fazer também uma vista aérea aqui para vocês verem como que é. Até quem passar por essa estrada, muitos vêm da cidade de Sorocaba, daquela região. Aí vem, passa por Piedade, Tapiraí, desce a serra. Aqui está mais ou menos a 5 quilômetros, a 10 quilômetros. Onde é a divisa contra a Piraí. Para você ver, a pista é aqui, ó. É na beira da pista que é esse local aí. O pessoal vende fruta, né? Vende banana. Na época das frutas, aqui tem banana, tem a lixia, a pitaia. Eles vendem também palmito, mel. É uma região bem suprida. Bem suprida. Tem uma diversidade de plantas, né? Muitas plantas. Tem local que eles vendem mudas também, de plantas. É muito bonito aqui, muito bom. Um ar bem puro. Muito gostoso de morar aqui nesse local. É um lugar que ele é considerado uma área pobre. É uma área pobre porque ela não tem indústria, não tem fábrica, não tem, assim, um campo de trabalho. Mas tem, tem escolas, tem estudo, bom estudo. Mas para fazer uma faculdade, fazer um estudo superior, aí tem que ir para outro local. Então, por isso que aqui a rapaziada vai crescendo, já vão indo para outra cidade. Aí vai ficando aqui os aposentados, né? Mas vão ficando. Essa vila aqui, ó, é o seguinte. Agora está tudo quieto, né? Porque normalmente durante o dia, horário de trabalho, horário comercial, o pessoal está todo trabalhando. Sai, cada um vai para a sua luta diária. Então, é uma vilinha. Essa vila aqui só tem essa rua. Não tem outra rua. Só tem essa rua aqui. Então, você chegou no fim dessa rua, voltou. Aí é a vila. E tem diversas casas também espalhadas. Mas assim, por dentro da mata mesmo. Aí tem as estradinhas que vai pela mata. Outros tem moto, né? Vão de moto. Então, tem bastante casa, mas assim espalhada. A vila mesmo, a única rua é essa aqui. Ela sobe aqui. Lá no final, tem uma igreja evangélica, que é da Assembleia de Deus. E ali tem o lugar de estacionar e terminou. Aí terminou a vila. A vila é até aqui, né? Quer dizer, terminou não, porque para frente, lugar que eles vão de moto, vão a cavalo, vão a pé. Então, tem muita casa para sítio. Tem bastante sítio aí para dentro, porque é onde tem as plantações. E tem também estradas de terra, onde as conduções vão para pegar a produção do pessoal lá. Então, está aí. Eu vou mostrar para vocês essa zona rural toda aqui. Eu vou, depois eu vou fazer vídeo aí, pegando as estradas de terra e dando uma volta e mostrando para vocês aí, tanto por cima como por terra. Aqui, agora nós vamos já sair da vila novamente. É uma vila tranquila, um povo bem acolhedor. Você chega aqui, você está sossegado. Não existe aqui. Às vezes a pessoa pensa, é uma comunidade, tem problema. Não, aqui não existe isso, não. Graças a Deus, aqui é um lugar bem pacato, bem sossegado. Pessoal, cada um respeita o outro. Todo mundo tem respeito um pelos outros. De vez em quando, se aparecer alguma coisinha aqui, vem de fora. Aí vem aqui para poder complicar um pouco, mas é muito difícil. Aí, eu vou descer a vila novamente e ir para a beira da pista de novo. Está vendo? Então, essa aqui é a vila do Saltinho. Chegando aqui na rodovia, eu vou estacionar e vou fazer uma vista aérea aqui do local, para vocês ficarem conhecendo também um pouco aí por cima. Deixa eu estacionar aqui em um local permitido, fora da pista, tranquilo. Então, está aí, nós vamos agora fazer uma visão, uma visão aérea aqui do local. Vocês podem ver que é muito bonito, muito bonito mesmo. Outro ponto de ônibus ali. Agora nós vamos subindo. Pode ver que lá no fundinho da mata, tem uma residência. Ali embaixo, bem embaixo, tem o rio Assungui, que é aquele rio ali que eu estava mostrando a paisagem deles para vocês. Olha, para você ver que é uma reserva mesmo. Olha lá o rio, lá embaixo. Tem a casa lá, na beira da água, uma maravilha, água à vontade. Esse é o lugar onde estou morando. Gosto muito desse lugar aqui, muito sossegado. Olha que maravilha aí. Vão se deliciando aí com essas paisagens. Olha o rio aí, novamente. Tem umas pedras, né? Esse rio aí tem lugar que aí não dá para você ir com canoa, com barco, não. Mas ele tem um bom trecho dele, que ele é navegável. Você pode pegar um barco e ir de barco. O pessoal usa, às vezes, até para pescar, na época da pesca, vão pescar. Então está aí, mostrando aí um pouco, aqui do alto, mostrando para vocês. Aí a vila aí, a vista de cima. Lá perto, lá no final, aquela igrejinha lá, foi onde nós fomos. À esquerda tem o bananal. Lá para o fundo tem bananal também, plantação de palmito. Aí o rio lá embaixo, onde nós estivemos naquela hora, depois da curva lá. Aí vocês vão se deliciando com essa paisagem aí. Olha que maravilha. E agora eu vou descer, voltar à terra. E vamos agora até o bairro onde eu moro. Agora nós vamos pegar a estrada. Vamos voltar até o bairro do Caçuma. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação aqui. É uma zona rural. Aqui na... Estamos aqui na SP79, no bairro do Saltinho. Aí estou mostrando para vocês as belezas aqui do município de Juquiá. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Você que escorregou e caiu aí no canal, você caiu no lugar certo. Então aproveita, já se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho para você receber todos os meus vídeos aqui e me ajudando também nessa caminhada. Tá bom? Dê um like aí para nós. Então espero que você tenha gostado. E até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais uma apresentação para você da zona rural, das belezas que nós temos aqui no município de Juquiá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.